Você está com algum tipo de problema no seu CapCut? É raro, mas acontece muito. Eu já recebi vários relatos aqui no canal sobre problemas no CapCut do tipo, exportei meu vídeo, mas não foi a legenda, exportei meu vídeo, mas o efeito não foi, estou editando aqui e ele está travando, estou editando e ele desliga sozinho e vários outros tipos de probleminha. E existem algumas coisas que você pode fazer para resolver esse problema. Eu não garanto que vai funcionar, mas normalmente funciona, porque o aplicativo de edição de vídeo, ele é muito, vamos dizer assim, pesado, ele faz muitos cálculos e tudo mais e é bom que a gente faça algumas limpezas no aplicativo depois de um tempo para que ele funcione de forma mais adequada, mais fluida. Então nesta aula eu vou te dar várias dicas do que você pode fazer para resolver o seu problema. Olá, meu nome é Rafael Zanforlin e eu já trabalho com vídeos há mais de 20 anos. 20 anos atrás eu trabalhava com aplicativos de edição tanto para iniciantes quanto para profissionais e os computadores da época também não eram lá essas coisas. E acontecia que travava muito mais do que hoje, pelo amor de Deus, imagina 20 anos atrás se você editar um vídeo no computador. Era uma travação sem fim. Durante todo esse tempo, depois de muitas pesquisas, eu tinha que resolver meu problema e eu aprendi alguns macetes que eu vou revelar para você agora. Então olha só, estamos aqui no CapCut de computador e a primeira dica que eu vou dar para vocês é vir aqui ó, você vai clicar em menu, tá vendo? E aqui tem configurações. Olha só o que está escrito aqui ó, tamanho do cache. Tem aqui ó, 1,85 GB e do lado aqui tem uma lixeirinha. Resumidamente cache são os arquivos temporários que o programa de edição cria para te ajudar a editar com mais fluidez. Então toda vez que você coloca um vídeo, coloca um áudio, coloca uma foto, ele cria uns arquivinhos lá para ele poder acessar isso de forma mais rápida e poder dar uma fluidez na sua edição. Só que muitas vezes isso dá zebra, né? Ele cria ali o cache e pode ser que ele criou errado. Então o que que vale a pena? Ele cria deletar esse cache. E aqui ele tá falando aqui ó, feche o projeto antes de apagar o cache. Eu vou fechar o projeto aqui, aí a gente vai vir aqui na rodinha aqui de novo, vai vir aqui agora em configurações. Olha o cache aqui ó, tá vendo que tava transparente aqui ó, então você vai vir aqui e vai deletar ó, limpar arquivos do cache. Ele vai dar um recado aqui ó, isso não afeta o uso de projetos. Se você precisar usar adesivos, efeitos e outros materiais, é necessário baixá-los novamente. Ok, beleza, vou remover tudo aqui agora e vou abrir o projeto de novo para vocês verem. Beleza, aí eu vou abrir o projeto novamente. Então aqui eu já tinha colocado alguns stickers e ele tá aqui novamente. Se você colocou algum efeito e tudo mais, basta ir lá e fazer o download de novo. Outra coisa que você pode fazer é vir aqui em configurações e apagar um outro tipo de cache. Você vai vir aqui ó, projetos, desempenho. Pode ser que você tá usando arquivos proxy. O que que é o proxy? O proxy ele te ajuda a editar também. Então quando você coloca um vídeo lá, por exemplo, em 4K, ele vai criar um arquivo em HD para você poder editar mais rápido. Então se você ativou o proxy, vale a pena vir aqui também, deletar o proxy. A gente tenta deletar aqui, ele também fala que a gente tem que sair do programa, né? Então a gente sai aqui do programa, não tem importância. Vai vir aqui em configurações, ó, desempenho ao proxy aqui ó, puf, você deleta todos os arquivos do proxy. Quando você abrir o projeto de novo, ele vai criar esse proxy. Se você não sabe o que que é proxy, eu vou deixar aqui uma aula exclusiva que eu falei tudo sobre o proxy e o proxy é excelente para aqueles que tem um computador mais lento, computador fraco. Então se você tá com problema de edição ali na hora de editar, tá muito lento, ative o proxy que vai te ajudar muito. Uma coisa que eu percebi durante esses 20 anos é que talvez se você copiar e colar o projeto novamente, costuma resolver, costuma funcionar. Então o que que a gente faz? Você sai do projeto aqui ó, e aí você vai clicar com o botão direito aqui ó, e vai duplicar o seu projeto, tá vendo ó? Tá aqui ó, editado e aqui tá editado cópia. Só de fazer isso, pode ser que funcione. Então essa é mais uma dica que vale a pena testar. A quarta dica seria atualizar o seu aplicativo. E aqui no CapCut, você pode buscar a atualização para ver se você está atualizado. tá? Então aqui na página inicial, a gente vem aqui nessa rodinha aqui em cima e vem aqui ó, em versão. A minha no momento tá 3.5.0. E aí tá aqui ó, experimente o teste beta para aproveitar os novos recursos. Se isso aqui tiver selecionado, você está numa versão acima do que a maioria das pessoas estão. Se você tirar essa marcação, ele vai colocar numa versão anterior que já tá toda testadinha. Então pode ser que algum problema esteja acontecendo porque você está com essa chavinha aqui selecionada. Ou seja, você está usando uma versão beta, uma versão de teste. Então a minha sugestão é vir aqui, desativar isso aqui e verificar atualizações. Ó, ele tá falando aqui que a atual é a versão mais recente. Eu gosto de deixar isso aqui ativado porque eu quero ver essas atualizações mais novas e trazer esses conteúdos para você. Mas no seu caso, talvez não seja interessante deixar isso aqui ativado. E a quinta dica que essa é de arrasar, essa é de partir o coração, seria remover o aplicativo do seu computador. Então você vai lá, remove o aplicativo e instala eles novamente. Pode ser que funcione, porque na hora da instalação acontece isso, acontece aquilo. A gente não sabe o que acontece dentro do computador. E isso já funcionou comigo muitas vezes durante esses 20 anos de edição. O aplicativo estava dando um monte de problema e eu falei, ah, quer saber? Vou desinstalar isso aqui, instalar tudo de novo e ó, deu certo! Mas atenção no que eu vou te falar aqui agora, olha. Se você clicar aqui na rodinha e vier aqui em configurações, essa primeira pasta aqui ó, salvar em, tá vendo? Quando você clica na pastinha aqui ó, ele vai abrir todos os seus projetos. Todos os projetos estão aqui. Então o que você tem que fazer? Você tem que identificar onde que está essa pasta, para onde que ele salva essa pasta. Normalmente ele faz isso de forma automática, mas você pode definir um local específico para ele salvar todos os seus projetos. Então minha sugestão é o que? Você vai vir aqui e clicar e copiar todas essas pastas, tá? E salvar em algum outro local. Para que quando você fizer a reinstalação, pode ser que ele delete todos os seus projetos também. Então aí, para você não perder as suas edições, você copia de novo todos os projetos na pasta definida pelo CapCut, ou na pasta que você definir o local que ele vai salvar todos os projetos. Gostou? Então já se inscreva no canal, porque aqui tá lotado, tá recheado de vídeos que vão te ajudar a filmar e a editar, melhor. Desejo sucesso em seus projetos. Um beijo, um queijo e até a próxima aula.